Oi gente, sejam bem-vindos a mais uma gameplay de Dead Trigger, eu sou a Sam Peixoto e estou continuando aqui, olha, eu estou tentando atualizar o tier né, para chegar no nível máximo e abrir todos os mapas, é, não sei porque apareceu, ah tá, e vamos continuar aqui, já deixa seu like que ajuda bastante aí o canal, e vamos matar aqui o zumbi porque eu preciso da grana. E essa Desert Eagle, caraca, ela é muito braba, muito braba mesmo, olha, já complete a missão? Nossa, ah não tá, a gente completou aqui o, a primeira parte, tem mais um ali, deixa eu pegar essa grana aqui, Eu tenho que colocar água em todos os, negocinho, peraí, nossa, é muito zumbi hein, caramba, granadinha dá uma ajuda legal Eu nem fiz questão de atualizar mais a 10 do pico, porque ela já acabou, cara, um tiro ela já derruba o zumbi É, é, nem preocupei não, porque a grana tá pouca né, então, foi a, vou usar ela assim mesmo Nossa, tá cheio de zumbi aqui, vou ter que rodear pra entrar do outro lado Nossa, o cara não morreu, olha aí, ai ai ai, agora sim, gente Opa, liberou uma blueprint, nada mal A manha de estar a barril, ela sempre fica comigo, gente, não tem jeito Ah, agora eu consegui entrar aqui ó Tem um tapa, mas a missão foi cumprida hein, pô, pelo menos uma parte aqui né, eu tenho que colocar água nos dois, acho que mais de uns quatro chemistros né, já foi dois Pegar esse resto de munição aqui Fechar aqui também só pra prevenção né Nossa, olha aqui Ainda morreu né, foi rápido Barril Pegar o dinheiro aqui, porque sim né Agora eu vou ficar ali no canister que a gente vai botar, ó, chegou um aqui Eu fico daqui e vou atirando se aparecer alguém, alguém tipo, alguém zumbi no caso né Vai ter mais um, acho que ele tinha acabado o canister ali ó Parril é mágico né cara, faz um negócio que é um estrago muito bom Ai não terminou não, peraí O bom que o alcance desse crossbow é bem distante ali Agora sim hein, vou deixar o placar aqui e obrigado pela sua presença, não esqueça de deixar o like e até a próxima gameplay Aqui Obrigado Aqui Aqui E aí